Ensinar uma simpatia pra você que está morrendo de saudade de alguém e quer que essa pessoa entre em contato com você rapidamente. Gente, em menos de 24 horas, essa pessoa vai enlouquecer de saudades e vai mandar mensagem e vai te procurar, tá bom? Tá com saudades, tá sentindo um aperto no coração, uma angústia, quer que essa pessoa fale com você, vá até você, vá na sua casa, faz isso, tá bom? Você escreve o nome da pessoa, pode ser ele, pode ser ela, qualquer pessoa, mesmo que ela já esteja com outra pessoa, pode ser um amigo, um parente, qualquer pessoa, ela vai enlouquecer de saudade e vai mandar mensagem pra você. Então faça, não importa pra quem seja, tá? Caneta azul, vermelha, só não bote preta, escreva o nome da pessoa na palma da tua mão esquerda, tá? Feche a mão, vá para perto de uma pia, pode ser da cozinha, do teu banheiro, feche a mão e diga, fulano de tal, eu ordeno neste momento que você mande mensagem pra mim, que você me ligue, que você entre em contato, que você fique desesperado para estar comigo. Gente, você vai fazer essa manipulação de energia na força do universo e na força da água, tá bom, gente? Simplesmente isso, não precisa de mais nada. Pode fazer qualquer dia, pode fazer qualquer hora, agora mesmo aí você pode estar fazendo, tá? Escreva apenas uma vez o nome ou apelido que você tenha, mentaliza essa pessoa pegando o celular, mandando mensagem pra você e te ligando, mentaliza ela batendo na tua porta, te procurando onde quer que você esteja e pode falar. Fica assim uns três minutos mentalizando, tá? E ordenando, ordene com muita fé, fulano, me ligue agora, você não vai me esquecer porque eu sou inesquecível. Mande mensagem, entre em contato comigo agora, fulano. Pronto, fez isso? Você vai abrir a torneira, eu não escrevi o nome da pessoa aqui, mas você vai escrever na sua mão, mão esquerda, não esqueça. Vai abrir e vai deixar a água bater em cima do nome da pessoa, tá? Ó, e aí você vai assim, ó, tirando a tinta aos poucos e vai falando, fulano, eu te chamo, que a água te traga, né? Que limpe toda a negatividade dos nossos filmes, tudo aquilo que impede que você entre em contato comigo e vai fazendo os seus pedidos. Gente, isso é maravilhoso. Vocês não têm noção da energia que tem isso aqui. Você está trabalhando aqui na energia da mãe Oxum, tá? Força da água, elemental água, para trazer a pessoa, tá bom, gente? Faça isso, depois volte nesse vídeo e me diga se não deu resultados, porque os resultados são incríveis e são rápidos, tá, gente? Compartilhe o vídeo, deixe o like de vocês, volta aqui e dá o seu testemunho para fortalecer essa família. Gratidão, meu gente.